Se me der um beijo Se me der um beijo, eu gosto Se me der um tapa, eu brigo Se me der um grito, não calo Se mandar calar, mas eu falo Mas se me der a mão, claro, aperto Se for franco, direto e aberto Tô contigo, amigo, e não abro Vamos ver o diabo de perto Mas preste bem atenção, seu moço Não engulo a fruta e o caroço Minha vida é tutano, é osso Liberdade virou prisão Se é amor, deu e recebeu Se é só, só o meu e o teu Verbo E, pra mim já morreu Quem mandava em mim nem nasceu É viver e aprender Vai viver e entender, malandro Vai compreender Vá tratar de viver Viver e aprender Vá viver e entender, malandro Vá compreender Vá tratar de viver E se tentar me tolher E se tentar me tolher é igual Ao fulano de tal que tá aí Se é pra ir, vamos juntos Se não é, já não vou nem aqui E se tentar me tolher E se tentar me tolher Obrigado.